E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Android for All e hoje eu tenho uma solução de um aplicativo bem legal para você que gosta de tirar bastante fotos mas não limpa suas fotos, principalmente aquelas repetidas que não ficaram tão boas porque a gente sabe que quando você tira uma foto, você sempre tira mais que uma justamente em busca daquela foto perfeita, só que isso faz um acúmulo de fotos desnecessárias acumulando espaço no seu smartphone. E hoje eu tenho uma dica bem legal de aplicativo para você instalar, é um aplicativo gratuito que ele chama-se Limpeza da Galeria do Celular ou Gallery Doctor, tá? O link está na descrição e como que ele funciona e você vai ver que ele funciona muito bem. Eu vou abrir aqui ele pela primeira vez, ele traz um preview aqui do funcionamento, vou dar um ok e aí ele vai fazer um scanner do meu smartphone justamente para capturar, fazer a leitura dessas fotos e depois me organizar para que eu possa fazer a revisão e aí deletar essas fotos duplicadas. Essa galeria aqui, esse scanner, ele pode demorar um pouquinho dependendo do volume de fotos que você tiver no seu smartphone mas você pode sair da aplicação, navegar para outras aplicações e depois voltar que ele vai continuar. Aqui no meu caso ele já acabou, então ele deu aqui, por exemplo, que eu tenho 93 fotos similares, 19 fotos ruins porque ele também entende quando a foto não está muito boa, quando ela está embaçada, um pouco escura e ele te dá também a opção de deletar essas fotos. Então, olha só, eu vou entrar aqui, por exemplo, em fotos similares que ele organizou aqui e encontrou 93 fotos similares no meu smartphone. Vamos ver se de fato são similares? E olha só como que o algoritmo funciona muito bem, né? Olha, ele me dá uma opção de melhor foto, então ele achou aqui, olha só, fotos bem parecidas e às vezes quando você tem fotos, olha essa aqui, são quatro fotos bem semelhantes ele identifica uma melhor e permite que eu apague as outras semelhantes que não estão tão boas. Então, aqui no caso, se eu quiser ver a foto, que é a melhor opção dele aqui, a melhor foto basta eu clicar e ver essa foto. Se eu não concordar, olha só, eu posso navegar para ver as outras fotos, tá? Se eu quiser trocar, basta eu clicar aqui e aí eu seleciono a minha melhor foto na minha preferência. Nesse meu caso aqui, eu gostei dessa primeira foto vou limpar esse grupo, ou seja, ele vai deletar essas outras três fotos que estão similares. E olha só, ele vai deixar somente aquela foto que eu falei que seria a melhor foto. Aqui é outro grupo, né? Então eu vou limpar aqui também, era o grupo que estava embaixo e ele vai fazer essa limpeza para mim, olha só. Se eu quiser, se eu fizer toda essa revisão, ou seja, eu posso ir um a um e depois limpar todos de uma vez, clicar aqui em excluir todas as 42 fotos marcadas e excluir essas 42 fotos que representam aqui 117 megas de armazenamento no meu smartphone. E como vocês podem ver, ele funciona muito bem, realmente identificando estas fotos similares. Então eu vou colocar aqui para ele limpar, vai excluir as 42 fotos similares, deixar somente uma foto para cada grupo, legal. Já limpou aqui, vou dar um fechar e agora olha só, ele também tem aqui fotos do WhatsApp para análise, ele tem algumas fotos para revisão, no caso 26, que são fotos que ele entendeu que podem ser ruins, mas ele te dá a opção para você escolher, tá? Então aqui no caso, tenho fotos ruins, olha só, que são fotos com baixa resolução. Aqui no caso, ele misturou fotos de WhatsApp, são todas as fotos que eu tenho no meu smartphone. E como que você pode personalizar essa busca, tá? Aqui nos três pontinhos, você pode fazer esse rastreamento, que é esse scanner, e aí você fala, esse scanner vai valer somente para as fotos que eu tiro ou até mesmo para as fotos que eu recebo via WhatsApp, via Facebook? E aí você pode, olha só, fazer esse filtro. No caso, se você quiser somente filtrar pelas fotos que você tira, você deixa aqui apenas câmera, ele vai fazer, olha só, todo esse trabalho para você. E ele selecionou nove fotos ruins, no meu caso, que eu tirei, que ele entende que essas fotos estão ruins. Vamos ver se essas fotos realmente estão ruins? Vou colocar aqui para limpar e revisar, e aí eu posso ver, olha só, como que essa foto não diz nada, praticamente está embaçada. Essa outra foto também não diz nada. Essa aqui está bem escura, né? Olha só, essa aqui também está bem embaçada. Então, realmente, o algoritmo funciona bem. Ele te ajuda a mapear. Nesse caso, eu até concordo, eu vou limpar essas nove fotos que para mim realmente estão ruins. Eu não vou avaliar agora, depois eu vou avaliar. É até legal avaliar o aplicativo quando ele é bom, né? Justamente para dar esse feedback para o desenvolvedor. Ele também faz isso com vídeos longos e algumas outras fotos para revisão, que nesse caso aqui são alguns screenshots que eu tirei. E aí, pessoal, vai ajudar bastante a que você poder gerenciar as suas fotos repetidas dentro do seu smartphone, preservar ali o seu valoroso espaço interno do seu smartphone. O único problema desse aplicativo é que ele não tem uma integração com o Google Fotos, tá? O Google Fotos eu ainda desconheço algum modo de fazer uma integração para deletar as fotos repetidas do Google Fotos. Mas se você não tem o backup automático, você consegue fazer esse gerenciamento por aqui para somente depois enviar as suas fotos para o Google Fotos. Eu espero que essa dica de aplicativo tenha sido legal para você. Se você for baixar, como eu falei, o link está na descrição. Coloca lá no comentário da Play Store, na hora que você for avaliar esse aplicativo, que você conheceu aqui pelo canal Android For All. Este vídeo não é patrocinado, mas é uma maneira de você colocar ali e fazer uma divulgação para ajudar o canal, beleza? Eu desejo tudo de bom para você. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau!